Fala pessoal, quem tá falando é o Rony Marques, e o vídeo de hoje, vim trazer pra vocês aí rapidinho, o lançamento da Capcom, Street Fighter 2. É pessoal, jogão aí, em comemoração aos 30 anos da série, Street Fighter, o clássico Street Fighter 2 será lançado, relançado em sua versão de cartuchos de Super Nintendo. A edição é limitada, só vai ter 5.500 cópias do jogo, sendo que 4.500 é na cor vermelha, mesma da faixa do Ryu, em homenagem a ele, e 1000, ela aí vai ser definida, vai ser uma homenagem ao verde-blanca, né, com um brilho, que o brilho será um pouco mais escuro. A distribuição das cores é aleatória, então não vai ter como pedir a quantidade, a quantidade é pouca, né, 5.000, vai ter briga aí, vai ter briga no AliExpress pra comprar esses games. E se eu falar pra vocês que já está sendo comercializado, vocês não acreditam. Além do game em si, que funciona normalmente em um Super Nintendo, a edição virá com um manual de instrução e de luxo, uma embalagem que se desdobra, que dá aí uma sensação bacana daqueles... Aqueles... Aqueles postos de antigamente, não vai ter ilustrações, aquelas ilustrações tradicionais de luta. Nostalgia total, na verdade. A edição do Street Fighter II para o Super Nintendo já está em prevenda, o valor é que 100 dólares, cerca de 340 reais, tá bom? É, é um pouco salgado, então não é pra qualquer um. O lançamento é previsto aí só pra novembro de 2017, final desse ano. É um jogo que trouxe aí um divisor de águas nos games de luta, né, da década de 80 pra cá. Desde de 1987, com o primeiro que foi lançado, até agora, Street Fighter V. Mas essa quantidade aí pro mundo todo, 5 mil vai ter briga, briga de foice. É, pessoal, e esse risco de incêndio aí que estão falando? Andei pesquisando sobre isso, mas não é qualquer site, site da Forbes, na página do cartucho, está escrito aí um... Ó, preocupante, cuidado. Use desta reprodução de cartucho de videogame, no caso, o cartucho, o hardware, para o Super Nintendo. Pode, pode acontecer que ele pegue fogo. Pegue fogo como? Então, o hardware original, o hardware novo, pode acontecer do aparelho ter algum tipo de problema de incêndio. Será que é possível? Logicamente, o aviso é um tanto preocupante. Por isso, a Ian 8-bit deu a seguinte explicação ao site da Gamespot. Não podemos ser responsabilizados ou até mesmo prever o estado ou condição do Super Nintendo em que o cartucho possa ser usado. O aviso é uma precaução necessária graça a esses fatores desconhecidos relacionados ao hardware envelhecido. Então, estão deixando esse aviso. E o meu Super Nintendo tem 15 anos, 20 anos. Eu tenho dois aparelhos. Então, se pegar fogo, eu vou fazer um vídeo aí pra vocês. Então, é isso aí, pessoal. Essas são as novidades do Street Fighter 2. Bem, pessoal. Vou ficando por aqui. Esse foi mais um vídeo do canal. Quem gostou, dá aquele like maneiro. Né? Pra dar aquela força pro canal. Deixa aquele like. Compartilhe com seus amigos. E... Se não for inscrito no canal, dá aquela força. Se inscreva. Pra acompanhar aí as novidades, os unboxings. Toda vez que chegar alguma coisa, eu vou trazer pra vocês aqui. De outros sites. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Até mais, pessoal. Tchau.